Mais de um ano que eu estou estudando e testando um programa de edição que é fácil de utilizar, que é gratuito, possui ferramentas profissionais e roda em computadores que não são tão potentes. Pois é, esse carinha aí é o CapCut pra computador. E essa semana, aqui em Bariloche, na Patagônia, nós fizemos um trabalho com uma agência de turismo e todo esse material foi editado aqui no CapCut pra computador. Então agora eu vou mostrar pra vocês o resultado e na sequência eu volto pra dar várias dicas de edição cinematográfica. O que é isso? Salve, makers! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E se você não conhece a gente, nós somos os Nomad Makers e já fazem 5 anos aí que a gente viaja trabalhando com produção de vídeo. Então não deixe de se inscrever aqui no canal pra receber mais vídeos como esse. E lógico, se você já é um maker raiz aí, já chega com aquele like, já deixa aquele comentário porque sabem que o vídeo vai ser top. Bom, e bora aqui pro nosso projeto então que eu vou mostrar algumas coisas essenciais que eu fiz nessa edição pra gente ter então esse vídeo cinematográfico. E pra você fazer então esse efeito que nós chamamos de fade in, aqui no CapCut é muito simples, você só tem que clicar no take que você quer, vai selecionar ele, vai aqui nessa aba animação. E aqui em entrada você vai escolher aqui o fade in, tá? Você vai dar dois cliques e ele já vai carregar aqui no seu take. E pra regular a duração, você tem esse volume aqui embaixo, que você vai poder deixar ele mais longo, né? 1.4 segundos aqui no caso, ou 3, 4, né? 0,3, 0,4 segundos. Eu deixei no máximo aqui pra ter bastante tempo, né? Como a introdução, como a abertura, eu deixei ele assim pra gente ter esse tempo mais longo. E no final, mesma coisa, você vai selecionar, só que ao invés de você clicar aqui em entrada, você vai clicar em saída e vai escolher então o fade out. E ele também tem uma régua aqui pra você escolher a sua duração, beleza? Um outro aspecto fundamental aí pra gente ter uma edição mais cinematográfica é a gente conseguir fazer o corte do seu take bem preciso na batida da música. E no começo é muito difícil você conseguir acertar essa batida, né? Eu já passei por esse processo, eu sei que é difícil a gente conseguir acertar isso. Mas aqui no CapCut pra computador, ele tem uma ferramenta de inteligência artificial que vai ler a sua trilha e vai dar pra você algumas marcações de onde você pode cortar o seu vídeo. E pra inteligência artificial do CapCut conseguir reconhecer as batidas da sua música, você vai ter que selecionar a sua trilha. E vai nesse carinha aqui chamado AI, que parece uma bandeirinha. E você pode selecionar então a princípio aqui a música 1. Olha só como ele já criou aqui os cortes. Então cada bolinha amarela aqui é uma batida da minha música que eu vou poder então sincronizar os cortes do meu vídeo. E se você arrastar ele até te dá uma marcação aqui então pra facilitar ainda mais esses cortes. Pode ver que alguns não estão no corte, como esse aqui por exemplo. E aí pra eu conseguir achar essa batida aqui, eu utilizei o Música 2. Que olha só o que ele vai fazer. Ele vai duplicar, vai quebrar esses tempos, vai me dar mais possibilidades de batidas pra eu conseguir cortar o meu vídeo em diferentes momentos da minha trilha pra não ficar um vídeo chato. Porque se você cortar sempre no mesmo tempo, seus tags vão ter sempre a mesma duração e com isso vai ficar um vídeo previsível pras pessoas assistirem. E um outro fator fundamental é o Slow Motion. Porque além de ele deixar a sua cena mais dramática, poder congelar o tempo ali praticamente, ele vai conseguir estabilizar um pouco a sua imagem. Nesse caso aqui eu estava num barco, com a câmera na mão, não tinha nenhum estabilizador. Então o Slow Motion vai conseguir suavizar mais a minha imagem e deixar então ela mais estável, que também é uma característica de um vídeo cinematográfico. E pra você aplicar o Slow Motion no seu take também é muito simples. Você só tem que selecionar ele e ir aqui na aba Velocidade e ele já vai te dar aqui uma régua, onde 1x é a velocidade original. Se você colocar pra menos aqui, 0.5, você vai ter 50% da velocidade original. E se você colocar pra mais, você vai ter aqui 1.5, no caso 50% a mais de velocidade. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte, o take original, como ele é, né, como ele é tremido e depois como a gente consegue suavizar também com um pouco de Slow Motion, olha só. Então esse é o take original, olha só como ele tem várias tremidas, né, bem perceptível isso. E se a gente colocar então 50% aqui de Slow Motion, a gente vai ter um take bem mais suave, bem mais tranquilo pra assistir. Tirando essas pequenas imperfeições aí da tremida que a gente tava num barco, era difícil não tremer. E a partir de agora, preste atenção em todos os filmes que você vai assistir ou séries ou documentários e preste atenção no áudio, tá? Muita coisa que tá ali é original, que vem da câmera, né, porque tem uma equipe que grava ali o áudio original, porém tem muita coisa que é inserida na pós-produção que a gente chama então de efeitos sonoros. E isso vai ser fundamental pra você conseguir ter um a mais no seu vídeo, né, pra você conseguir prender quem tá assistindo. E as pessoas que vão assistir nem vão tá imaginando que é um recurso de edição. Eles vão estar simplesmente imersos no seu vídeo por conta dessa camada que a gente colocou de efeito sonoro. E nesse vídeo eu não utilizei nenhum áudio original da câmera, eu coloquei todos os efeitos sonoros artificialmente aqui no programa de edição. Então eu vou mostrar pra vocês o vídeo sem a trilha sonora, somente com os efeitos sonoros. E aí E aí E aí E os efeitos sonoros que eu selecionei aqui foram referentes a coisas que eu identifiquei que poderiam ter barulho. Como o motor do barco, também a água, o movimento da água, o vento e também a cachoeira, que tem uma cascata na verdade. E também o pôr do sol, que é bem clássico aqueles barulhos de pássaros que estão indo embora para dormir. Então tem bastante barulho de pássaro. Então eu fui colocando aqui as minhas camadas de acordo com as imagens que eu tinha. Aqui por exemplo a gente tem o barulho do barco, aqui o vento da montanha que seria o nome do efeito. Que dá esse efeito aqui, principalmente quando vem no drone, eu coloquei bastante. Porque tem a referência de estar realmente mais alto, então lá em cima normalmente venta mais. E quando chegava mais próximo do motor do barco, eu deixei o volume mais alto para a gente ter essa ambientalização mais profunda. Uma coisa mais real, vamos dizer assim. E eu fui brincando então com os volumes de cada efeito sonoro aqui, para a gente conseguir criar essa camada tão importante na nossa edição de vídeo cinematográfico utilizando o CapCut para computador. E a cor que é um dos aspectos mais importantes aí para você levar em consideração na sua edição, tá bom? E o CapCut ele tem várias ferramentas muito avançadas aqui para você corrigir a sua cor, deixar os seus takes mais balanceados, né? Para você não passar de um take muito claro para um mais escuro, um que está esverdeado para um mais amarelado, né? Então ele vai ter várias ferramentas para você conseguir corrigir isso. Além do mais, ele tem uma aplicação de LUTs. O que são LUTs? LUTs são filtros para você conseguir carregar, né? Você vai importar esses LUTs dentro da ferramenta e você vai conseguir ter então uma coloração, um aspecto de cor cinematográfico. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar os nossos LUTs que nós temos, né? Que a gente criou para vocês para facilitar ainda mais esse processo de cor aí no CapCut para computador. E para aplicar esses LUTs aqui no nosso CapCut também é bem simples. Porque ele tem uma aba aqui chamada ajuste e esse ajuste quando a gente clica ele vai adicionar essa camada extra acima do nosso vídeo. Então tudo que a gente colocar nessa camada vai aplicar no vídeo abaixo. E nessa camada aqui, o que a gente vai colocar? O nosso LUT, que é o nosso filtro, tá bom? Então utilizando aqui o nosso pacote de LUTs, o Color Makers, primeiramente eu converti o meu take de S-Log, né? Eu utilizei S-Log aqui, que é uma imagem flat, que é uma imagem sem contraste, que era assim na câmera. Então eu coloquei esse LUT de conversão primeiramente para a gente trazer essas cores, trazer mais sombra, contraste, para depois então a gente aplicar o look de cor. E se você não está gravando em S-Log, você não precisa passar por essa etapa. Você já pode ir direto para essa etapa que é o look de cor. Também utilizando aqui o Color Makers. Eu utilizei aqui um dos nossos LUTs que se chama Makers Outdoor. Mas nós temos vários LUTs. Vamos testar uns outros aqui, ó. A gente teria esse Fade, olha só que bonito. O Vintage, esse Beyond, olha só. Lifestyle, Traveler, Landscape. Todos ficaram excelentes aqui. E eu não fiz nada de ajuste aqui no take original. Olha só como esses LUTs estão bem calibrados. Aqui a gente só tem que agora regular a força do nosso LUT. A gente poderia estar aqui 100% ou aqui zero, né? Eu acho que aqui 70% já deu uma cor bem interessante. Olha só o antes e o depois do look de cor. Olha só esse lago aqui, que lindo. Parece um mar, né? Mas é um lago. Olha só que lindo que ficou com a aplicação dos nossos queridos LUTs aqui do nosso pacote Color Makers. E essa é uma das grandes vantagens aí do CapCut pra computador. Porque no aplicativo do celular você não consegue aplicar os LUTs aí no seu celular. E se você já achou interessante esse recurso que eu trouxe aqui pra vocês, imagina que tem muito mais. E por isso eu gravei um curso de CapCut pra computador aí que vai do básico ao avançado pra te dar um atalho, né? Pra te dar um passo a passo e você evoluir muito mais rápido na edição de vídeo, tá? Esse curso, ele tem muita prática e eu vou desenvolver com vocês a mente de editor. Não vou só ensinar vocês a apertar botão, tá? Pra vocês conseguirem ter uma mente criativa, tomar decisões na sua edição e conseguir fazer um vídeo de muita qualidade aí pra vocês ou pros seus clientes. E com o conhecimento desse curso você já vai conseguir buscar trabalhos e com isso pagar o investimento desse curso que tá num preço muito bom, beleza? Então os links estão aqui na descrição e nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Falou!